Bom, boa tarde. Vamos dar início, então, à nossa quinta aula, recuando, então, em direção ao século XVIII e XVII, hoje, até o século XVI. E, como sempre, temos um microfone, então, para as perguntas. É importante que a pergunta, o comentário seja no microfone, por causa da gravação. Já começamos a editar as primeiras aulas, então, depois, esse material fica disponível também na internet. Hoje, nós vamos trabalhar com o que eu chamei de modos da língua colonial, depois de termos trabalhado na aula passada, com as ideias ao redor de como a língua portuguesa foi apropriada no modelo de língua nacional. Então, vamos começar vendo essas diferenças de novo. Para isso, eu trouxe uma breve notícia de jornal, um texto de jornal, que saiu há vários anos atrás, na Espanha. E esse texto diz o seguinte. Vamos ver, então, se nós acompanhamos. É um pouquinho longo, mas acho que vale a pena pelo conteúdo. A língua é companheira do império. Vocês sabem de quem é essa frase? A língua é companheira do império? Essa é uma célebre frase do Antônio de Nebrija, que foi o primeiro gramático, que escreveu a primeira gramática da língua castelhana, que, por sua vez, é a primeira gramática de uma língua românica moderna. E, como sabem, naquela época os livros não eram vendidos. Não havia um mercado de livros. Quando uma pessoa escrevia um livro, como é que ele esperava ser remunerado pelo livro que ele escrevia? Se ele não podia vender livros. Como é que ele esperava a remuneração? Não, não havia um mercado de livros. Ele oferecia o livro à rainha. E a rainha dava para ele, então, em troca, um emprego, uma prebenda, uma recompensa, um saco de ouro, alguma coisa. Ele tinha que oferecer o livro a um soberano, a um nobre, a um bispo, enfim, a uma pessoa poderosa. Então, ele oferece a primeira gramática do castelhano à rainha Isabel, a católica, e ocorre o seguinte episódio. Muito bem. Mas aí o texto atualiza esta frase do Nebrija da seguinte maneira. Apenas alguns dias atrás, a ministra da cultura da Generalitat, Generalitat é o governo da Catalunha, da Generalitat, João Maria Pujals, lembrou-nos em La Vanguardia, um jornal, que uma língua traduz uma certa maneira de ver ou conceber coisas. Uma língua expressa um modo de ser, de focalizar a realidade, de sentir, de pensar e, consequentemente, de fazer. Segundo Pujals, uma língua condensa toda uma cultura. E o que dizer de uma nação? Pois uma nação são os habitantes nativos de um país, na medida em que têm uma origem comum. Eles falam uma língua comum e se distinguem dos outros povos através de uma maneira única de pensar e agir. Essa língua é a expressão de uma maneira de ser, de pensar e de fazer, nos diz um político de hoje. Que a nação é o grupo de habitantes que falam uma língua e se distinguem dos outros por uma maneira específica de pensar e agir, escreveu em 1776 Johann Christoph Adelung, no seu dicionário alemão. Apesar de dois séculos decorridos entre os dois, Adelung e Pujals chegariam rapidamente a um acordo se participassem hoje de um debate sobre idioma e nação. Ambos falam o mesmo idioma do romantismo. O primeiro é proto-romântico, o segundo é um romântico tardio. Ambos acreditam que nação, idioma e caráter são a mesma coisa. Diferente de outros países e de outros idiomas. A língua segue a realidade original e primordial que consiste em nascer em um lugar. Mas ao mesmo tempo em que um produto de uma ordem da natureza, a língua é, para um romântico, manifestação de uma identidade cultural, da alma de um povo, a língua é um modo de ser. Antônio de Nebrija, se por acaso tivesse sido romântico, talvez não tivesse dito nada diferente. Mas Nebrija não era um homem do romantismo. Nebrija era um homem do renascimento, e no renascimento estavam mais preocupados com o poder do príncipe do que com a alma do povo. E Nebrija, ao dedicar a sua gramática da língua castelhana à rainha Isabel, lembrou-lhe que a língua sempre foi companheira do império, e de tal maneira que ele a seguiu, que juntos começaram, cresceram e floresceram, e então, juntos, foi a queda de ambos. Nebrija se referiu a vários impérios e ao poder imperial da própria rainha, que havia expressado, no entanto, algumas dúvidas sobre a utilidade da sua gramática. A rainha queria saber para que serve essa gramática? Para que se escreve uma gramática? Então, ele lançou mão de um argumento de autoridade do bispo de Ávila, que era muito respeitado pela rainha, afinal, era a rainha católica. E o bispo de Ávila havia acabado de afirmar que uma língua comum era um requisito indispensável para que os povos bárbaros e as nações de línguas peregrinas que sua alteza ia meter sob o seu jugo, recebessem as leis que o vencedor coloca aos derrotados. Todo mundo sabe o que é jugo? Conhece a palavra jugo? A palavra moderna que se usa no Brasil não é mais essa, essa é só uma palavra poética. A palavra moderna que se usa no Brasil é a palavra canga. Canga. Como? A canga é uma forquilha de madeira que colocam no pescoço do boi, colocam no pescoço do boi para amarrá-lo na carreta, para ele puxar a carreta, o jugo. Daí vem a palavra latina subjugare, subjugado, mas a palavra canga, que hoje é muito mais geral no Brasil que a palavra jugo, vem do persa. Entrou na língua portuguesa através do persa. Enfim, apenas para demonstrar aqui o tipo de mentalidade do renascentismo associado ao poder do príncipe, ao poder do rei. Maquiavel é a expressão desse momento. Não estamos falando do povo, da língua do romantismo, mas estamos falando já de um período anterior a esta de constituição do Estado-nação. Continuando essa última parte, quando idioma e príncipe ou nação são identificados, o idioma se torna um instrumento do império, do poder. Os catalães, afinal o jornal é catalão, os catalães sabem disso, não porque aprenderam nos livros de história, mas porque o sofreram na carne. Nos tapas recebidos para forçá-los a falar a língua de um império esfarrapado. Seria esperado, portanto, que ao restaurar a língua catalã como um elemento fundamental da formação e personalidade nacional da Cataluña, de acordo com a lei de política linguística, é uma citação, eles enterrassem para sempre a causa final dos danos sofridos, ou seja, a definição da língua como expressão do caráter nacional. Pois quando a língua expressa realidades meta-históricas, ela é transmutada em um sujeito divino de direitos, um novo leviatã, diante do qual cada falante individual não tem outra opção se não dobrar a cervical, curvar-se diante do poder dessa língua do príncipe, do Estado ou da nação. Só que os catalães não enterraram essa definição de língua nacional. Ao contrário, eles proclamaram a sua também uma língua nacional. Com o que? Damos continuidade a esta engrenagem de reificação romântica da língua. Muito bem. Aqui, só para contrastar o pensamento de Nebrija, que é um pensamento do renascentismo, associado ao poder do rei, ao pensamento romântico, que é associado ao poder do da nação, do povo. O povo importa pouco nessa época do renascentismo. Não devemos, então, esquecer, para recapitular só rapidamente o que nós vimos na última aula, que as línguas nacionais pretendem ter uma função identitária, são integradas no panteão dos símbolos de um determinado povo, idealmente se pensam singulares, unívocas, em relação a essa identidade. Por causa disso, são reconhecidas pelo Estado, que investe no seu equipamento, no seu cultivo, como dizem. Ela pode ser objeto de legislação explícita, como, por exemplo, através das academias, dos cursos de letras, dos institutos. Ela existe em um ambiente de monolinguismo. O multilinguismo perturba esta situação de língua nacional. O multilinguismo torna pouco clara a situação. O que é um grupo entre nós que fala uma língua diferente? Ele pertence a nós ou ele não pertence a nós? Ele deve ser integrado ou ele deve ser eliminado? Ou ele deve ser aceito? Qual é o estatuto que esse grupo deve ter? Esse lugar que ela ocupa, evidentemente, desvaloriza outras línguas ou outras variedades da língua. E o seu uso é previsto em todos os âmbitos. Nesse sentido, ela passa a ser uma língua totalitária. Ela ocupa todos os lugares disponíveis. Muito bem. E se pensássemos o modo colonial de uma língua? Como é que uma língua colonial funciona? Vamos ver em que ela contrasta com esse modo nacional e vamos ver a influência que isso teve na língua portuguesa. Vamos pensar a história da língua portuguesa hoje nessa chave do colonial. A língua portuguesa foi, talvez ainda seja, uma língua também colonial. Então, esse modus operandi colonial tem um hard power e tem um soft power, no caso do português. O hard power trabalhou, sobretudo, com a submissão militar, com a submissão econômica, com a tomada de territórios, com a subjugação de populações para a escravidão. O período colonial português, que vai do início do século XVI, sobretudo, já começa o século XV, até o século XX, são 500 anos e tem centralmente a questão da escravidão como uma questão fundamental, uma questão importante em vários contextos, como nós vamos ver hoje. Então, a escravidão foi uma instituição central do Império Português e dos países que decorrem do Império Português. E depois, acompanha um soft power, dentro do qual não podemos esquecer, e vamos ver isso na aula que vem, o papel dos jesuítas. Os jesuítas são o Ministério das Relações Exteriores, são o Ministério da Educação do Império Português. Claro que há muitas outras ordens que também fizeram esse papel, estão aí os franciscanos e outras ordens, mas os jesuítas simbolizam melhor do que todos, porque eles são a última ordem do período medieval ou a primeira do período moderno, uma ordem militarizada, uma ordem hierárquica, uma ordem com grande iniciativa logística e geopolítica, e que vão ter um papel fundamental na expansão do Império Português. Então, entre o hard power da espada e o soft power da catequese, vamos dividir a aula de hoje na primeira parte, e a segunda parte fica para a aula da semana que vem, sempre dentro do modo colonial, que é o nosso penúltimo modo de olhar para a língua portuguesa, porque depois nós vamos para o último modo, que é o modo do vernáculo, da língua portuguesa como língua vernácula. Muito bem. Para pensar uma teoria do colonialismo, uma teoria do colonial, eu sugiro a leitura do Boaventura de Souza Santos, o sociólogo de Coimbra, vocês talvez tenham ouvido falar dele, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é uma pessoa que, vamos dizer assim, para resumir muito o pensamento dele, vou dizer que ele formula a ideia de uma diferença abissal que caracteriza a estrutura colonial. O que quer dizer abissal? se você for colonizado e eu for colonizador, ou se você for colonizador e eu for colonizado, entre nós, não há possibilidade de continuidade. Não é que eu ganhe 50 mil rublos e você ganhe 45, então você ganha um pouquinho menos, então é uma continuidade, e ela ganha 60, ela ganha 70, ela ganha 80, temos uma continuidade. A ideia do pensamento colonial é a ideia de que entre a metrópole e a colônia, entre o colonialista e o colonizado, existe uma diferença de natureza que não pode ser superada, não pode ser suplantada. Isso vai ter repercussões importantes para a concepção de língua e para o modo como a língua portuguesa se, se, digamos assim, vai entrar na nossa reflexão. Então, guardem essa ideia do pensamento abissal. Vejam, por exemplo, se nós tomamos o nazismo, se nós tomamos o nacionalsocialismo, que é uma transposição do pensamento colonial para uma nação industrial, nós vamos ver que a ideia que eles têm da diferença entre um alemão e um judeu é uma diferença abissal. não importa se o judeu é culto, se é rico, se é pobre, se é religioso, todas as categorias não importam, nós estamos diante de uma realidade colonial. Isso tem repercussões no modo como a língua funciona, como nós já vamos ver. Muito bem, vamos ver então, eu tentei esboçar aqui algumas características do que seria uma língua colonial. Então eu peço que vocês me ajudem a pensar alguma outra que não está aqui ou se alguma dessas não está muito exata para que nós enriqueçamos aqui a nossa discussão. Bem, não faz parte do projeto político colonial fazer com que a grande massa da população fale português. Já que, por exemplo, na estratégia colonial se usaram muitas outras línguas para os objetivos do colonialismo. línguas que permitiam a cristianização básica e a comunicação funcional com os escravos. Se nós olharmos para o período da escravidão, que é o cerne do modo colonial de operação, no caso do Império Português, nós vamos ver que a escravidão ultrapassou dois tipos de Estado diferentes. A escravidão ocorreu no período do Antigo Regime, no tempo do Estado Renascentista, do príncipe por direito divino, vamos dizer, a primeira colonização, mas depois a segunda colonização ocorreu no momento já do Estado Nacional, século XIX e XX, quando Portugal já era um Estado Nacional. No entanto, a escravidão transpassou ambos os modos de organização do Estado. Qual era a justificativa do colonialismo português na primeira colonização? Como é que os portugueses explicavam que eles estavam colonizando outros continentes? Para que eles colonizavam? Para cristianizar, exatamente. para salvar as almas daqueles pobres, coitados, perdidos para o diabo. Então, na primeira colonização, o motivo era religioso. Porque num tipo de Estado em que o príncipe é príncipe por direito divino, a religião é parte do fundamento da existência do Estado. Isso muda com o Estado Nacional português, depois da Constituição, no século XIX e XX. Quando termina a possibilidade de justificar o Império pela cristianização, qual é o argumento que é usado no segundo momento? A civilização. Muito bem, tirou dez. Civilizar os bárbaros, civilizar os povos incultos, os povos atrasados. Muda a justificativa do colonialismo porque muda o modo de justificar o Estado. O Estado-nação não precisa mais o direito divino para isso. Então, é interessante essa questão. No primeiro momento, o controle sobre as populações é dado pela religião. A religião é um modo de fazer alianças, a religião é um modo de dominar as mentes, a religião é um modo de criar barreiras frente, por exemplo, ao grande inimigo, que são os mouros, que são os árabes, são os muçulmanos. mas o fato da população, da religião ser fundamentalmente um modo colonial naquele primeiro momento, trouxe uma consequência linguística. Qual era a língua da religião? O latim. Então, os portugueses não puderam aplicar todos os cartuchos na promoção do português. Se nós olharmos, e vamos olhar na aula que vem, os currículos das escolas jesuíticas, nós vamos ver que os jesuítas estavam ensinando o latim na Índia, estavam ensinando o latim na África, estavam ensinando o latim aos Tupinambá no Brasil. Para quê? O que se esperava disso? Ou seja, eles não centraram todo o fogo na promoção da língua portuguesa, porque ainda a igreja tinha preeminência e para a igreja o latim era fundamental, para a igreja o latim era a língua ainda dessa ideologia da cristandade unificada, da cristandade como um todo. Nesse período colonial, a legislação linguística é fragmentada, ela é feita para resolver problemas específicos, ela não é generalizada. O Estado não tem poder para implementar políticas linguísticas. Como é que o Estado implementa? Através da igreja. O Estado abre a porteira e deixa a igreja entrar. A igreja faz as escolas, os colégios. A igreja cuida da educação superior. Onde a igreja não entrar, e quem é que determina os currículos das escolas é o Estado? Não, é a igreja. Então, é uma simbiose entre esses dois. Um exemplo disso, dessa legislação fragmentada, é o Diretório dos Índios. Não sei se já ouviram falar. Diretório dos Índios. É uma lei que foi criada pelo Marquês de Pombal no século XVIII, no momento em que os jesuítas são expulsos de Portugal. Por que que os jesuítas são expulsos de Portugal se eles eram o grande braço do Império Português, se eles ajudaram tanto o Império Português a ir tão longe? Por que que de repente esta ordem católica foi expulsa pelo Marquês de Pombal? O que aconteceu? Talvez, se calhar, nascia a nação portuguesa naquele tempo, naquela altura, e foi um dos passos primeiros para esta nacionalização, criação de instituições nacionais de língua e outras coisas. O Estado General precisava de outras explicações para dominar as colônias. Não? Mas vejam que os jesuítas foram expulsos, mas não todas as ordens. Os franciscanos continuaram e todas as outras ordens continuaram. Apenas os jesuítas foram expulsos. como é que os jesuítas também impusessem a língua latina através da igreja, neste caso, eles já impediam de desenvolver a língua portuguesa. Era a ordem bastante forte naquela altura e para diminuir a influência deles. Perfeito. Temos aqui duas explicações interessantes e vamos ver como é que incluímos aquela. Veja quando ela disse uma coisa que é interessante. O que ela disse é importante, mas não se refere exatamente ao latim, mas tem a ver com substituição de línguas também. Então, em primeiro lugar, os jesuítas tinham se tornado uma espécie de Estado dentro do Estado. os jesuítas tinham frotas de navios, tinham propriedades, tinham fazendas, tinham minas, tinham... Os jesuítas dominavam regiões inteiras sob o seu comando onde o Estado nem conseguia fiscalizar, como é o caso das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, no Paraguai, na Argentina. Mas esta lei aqui visava a criação de uma estrutura na Amazônia apenas. Eu usei essa lei para mostrar como a legislação era fragmentada. Ela foi feita para uma região, ela não valia para outra região. As leis não valiam para todas as regiões ao mesmo tempo, no modo colonial. Nesta... Nesta lei, fica explícito o que a professora disse. Os jesuítas não usavam o português. Os jesuítas usavam a língua geral. E o fato de eles usarem a língua geral servia para que eles dominassem a mão de obra dos indígenas e pudessem eles alugar a mão de obra dos indígenas para os fazendeiros. Então os jesuítas, através da política da língua geral, se colocavam como intermediários no fluxo da mão de obra. Por exemplo, ele é fazandeiro, ele precisa de 200 indígenas para trabalhar, ele vai até o padre e pede para o padre, e o padre aloca a mão de obra mediante pagamento para a fazenda dele. Os fazendeiros queriam eliminar os jesuítas desse papel intermediário e tomar conta diretamente da mão de obra. Então, para isso, a lei fala explicitamente de substituir a língua geral e as línguas indígenas pelo português. A expulsão dos jesuítas tem uma consequência, então, de centralização linguística. O português se torna mais central. A eliminação dos jesuítas permite que o Estado absorva aquela propriedade privada dos jesuítas, o Estado se enriquece com a grande propriedade dos jesuítas que é a tomada. Para onde é que os jesuítas vão quando eles são expulsos de Portugal? Vão passear em Santa Catarina? Para onde é que eles vão? Não, eles foram expulsos da Espanha também. Portugal estimulou a expulsão generalizada dos jesuítas e os jesuítas foram expulsos da Espanha também. Não, a América Latina era da Espanha e de Portugal. Portanto, eles não... Foram todos para Roma. Todos para Roma. E quando é que eles retornam à Espanha e Portugal? Porque hoje está cheio de igrejas jesuíticas. O Papa é jesuíta. Não imediatamente, porque mesmo depois da destituição deles ainda ficaram fora até 1830. Por volta de 1830, que eles começam a regressar aos domínios de Portugal e tal e já nunca mais tiveram aquela influência que eles chegaram a ter no primeiro período. Aquela influência política. Muito bem. Vejam que interessante essa passagem. Vamos pedir que alguém leia a passagem para nós, que vai mostrar muito bem esse modo de gerir. O microfone está aí? Consegue enxergar? Não. tem algumas coisinhas interessantes da ortografia do século XVIII, mas você vai conseguir identificar. Quer chegar mais perto aqui? Quiser chegar mais perto? Jovens têm olho bom, enxergam de longe. sempre foi a máxima inoperabilidade praticada em todas as nações que conquistará novos domínios, introduzir logo nos povos conquistados o seu próprio idioma, por ser indisputável que este é um dos meios mais eficazes para desterrar dos povos rústicos a barbaridade dos seus antigos costumes e ter mostrado a experiência que é o mesmo passo que se introduz neles o uso da língua do príncipe que os conquistou se eles radicam também o afeto e a obediência ao mesmo príncipe. Será um dos principais cidadades dos diretores portugueses a estabelecer nas suas respetativas populações o uso de língua portuguesa não concedendo de modo algum que os meninos e meninas que pertenciam às escolas e todos aqueles índios que forem capazes de instrução nesta matéria usam da língua própria dos nacionais ou da chamada geral mas unicamente portuguesa na forma que sua majestade tem recomendado em repetidas ordens que até agora se não observarão como tal ruína espiritual temporal do Estado. Muito bem vejam só quem reclama do acordo ortográfico de hoje como é que era a ortografia daquele tempo por exemplo aqui essa palavra como é que eu leio essa palavra observaram que hoje nós escrevemos com M no fim mas na época se escrevia assim então indistinguia o que era o futuro e o que era o passado do verbo de modo que a ortografia foi ficando um pouco mais coerente em resumo o que está dizendo essa passagem que a língua geral é proibida o professor tinha razão uma das questões da eliminação dos jesuítas era eliminar qualquer tipo de diferença que pudesse barrar os fazendeiros de ter acesso direto a mão de obra indígena mas a professora também tem razão no que tange a influência que os jesuítas tinham o estado nação ainda não estava em formação aqui ainda não era um ato do estado nação o Marques de Pombal estava dentro daquele conceito do século XVIII de déspota esclarecido ele era um déspota esclarecido conhece essa expressão a última fase do estado renascentista quando o estado renascentista é mais centralizado mais racional mais cientificamente orientado para a exploração colonial é a época dos naturalistas que vão viajando pelo império para saber o que dá para aproveitar em cada canto do império mas ainda não é a estrutura posterior do estado nação e esta é a capa do do diretório o Marques de Pombal manda o seu próprio irmão para a Amazônia para Belém capital do Pará que era a capital do do estado do Maranhão e Grão Pará porque os portugueses tinham duas colônias na América vocês sabem a parte norte não pertencia ao Brasil havia o estado do Brasil ao sul e o estado do Maranhão e Grão Pará ao norte e ele manda o irmão dele para implementar o diretório dos índios lá na Amazônia se vocês forem a Manaus numa das praças principais de Manaus tem o monumento ao irmão do Marquês de Pombal que foi implementar essa lei na Amazônia e fracassou porque 110 120 anos depois dessa lei ainda a língua geral era predominante na Amazônia quer dizer o estado não teve poder de implantar a língua portuguesa o que que fez a língua portuguesa ser substituída pelo português o que que fez o português entrar no lugar da língua geral na Amazônia não não porque a chegada da corte foi logo em 1808 e a língua geral foi predominante na Amazônia pelo menos até 1900 ou seja mais 100 anos em relação à chegada da corte não foi um fato político mas foi basicamente o boom da borracha a borracha a Amazônia se tornou a partir de 1905 produtora da borracha do caucho que começa a ser um produto industrial importantíssimo então ganha em valor e aquilo traz 500 mil nordestinos monolínguos em português para dentro da Amazônia e daí com essa migração para trabalhar na borracha e também nas secas várias secas o fim do século XIX é pródigo e secas no nordeste o português entra e vai aos poucos substituindo a língua geral entre outras razões mas nós não vamos falar disso agora para não demorar muito muito bem continuando então para terminar esta indefinição entre o latim e o português não é propriamente uma característica da língua colonial o que ela é? ela é uma sobrevivência do modo passado da língua portuguesa que é o modo vernáculo quando o português era uma língua popular sem escrita que tinha um teto que era o latim que é digamos a estrutura medieval anterior o português era a língua falada e apenas escrita em determinados contextos mas o latim ainda ocupava o lugar de língua de prestígio de língua da igreja de língua de várias funções do estado de língua das teses e tudo isso a língua portuguesa era a língua de uma elite a grande massa do povo falava várias outras línguas e circulava em outros espaços ela não é a língua de todos e não é entendida assim vejam por exemplo o caso de Goa na Índia quando Goa foi tomada pela União Indiana em dezembro de 1961 a maioria da população ainda não falava português o português era a língua de uma elite os empregados não falavam português porque entre a elite e os empregados existe uma barreira um abismo não era o objetivo que eles falassem os chefes falavam os brâmanes que se converteram ao cristianismo e que eram as classes altas então foi fácil para os indianos fazer o que depois da tomada de Goa foi fácil introduzir o inglês não foi muito difícil não era uma língua do povo de Goa o português uma parte dos goeses foi para Portugal uma parte foi para Moçambique uma parte ficou lá e começou a interagir nas novas línguas que foram chegando o concanin que já era a língua local e o inglês e paulatinamente o português foi ficando mais e mais restrito e hoje é uma língua bastante restrita num território que foi português por 500 anos digamos assim finalmente outro fenômeno colonial é a emergência de línguas de interface os pigeons os criolos os patuás as línguas gerais e outras categorias de línguas todo mundo sabe o que é um pigeon o que é um pigeon importante parece que sim é uma língua intermediária uma mescla uma mescla mas com base com base na língua superstrata mas com uma forte influência de bem pouco da língua que está no supertrato é isso ele lê o bickerton que formulou essa teoria o pigeon é uma língua emergencial que é usada numa situação em que nós não compartilhamos nenhuma língua para nos comunicarmos então um exemplo de pigeon pigeon vem da palavra inglesa business é como os chineses pronunciavam business pronunciavam pigeon quer dizer quando um chinês encontra um inglês e precisa conversar então vão ser usadas palavras às vezes sem sintaxe eu uso a sintaxe da minha língua e coloco algumas palavras em russo no meio para falar com você e você pega algumas palavras em português com uma sintaxe em russo e coloca e nós vamos tentando aqui nos comunicar o típico lugar de emergência dos pigeons são ambientes multilingües em que as pessoas falam línguas diferentes e não tem uma língua comum para se comunicar então um ambiente muito típico para a emergência dos pigeons são as senzalas que são todo mundo sabe que são senzalas senzalas são os lugares onde moravam os escravos o famoso livro do do Gilberto Freire Casa Grande e Senzala o patrão morava na Casa Grande e os escravos moravam logo perto numa prisão chamada senzala dentro da senzala escravos de várias origens que falam várias línguas quando aqueles escravos estão juntos ela fala uma língua ela fala outra língua ela fala outra língua então nós vamos pegar palavras do português só que ela vai falar com a sintaxe dela ela vai falar com a sintaxe dela ela vai dizer assim eu bolo comi ela vai dizer bolo comi eu ela vai dizer eu comi bolo o Pidgin não tem uma sintaxe estruturada o Pidgin não tem uma sintaxe fixa ele tem uma sintaxe flutuante uma gramática flutuante o que ele compartilha é o léxico mas na teoria do Bickerton que ele referiu depois quando nascem as primeiras crianças nessa comunidade essas crianças então ouvem esse Pidgin com vários tipos de sintaxe e elas homogenizam a gramática e criam uma nova língua portanto a criação dos crioulos a partir dos Pidgin é um feito da primeira geração que nasce então o Bickerton diz que o crioulo é o Pidgin nativizado quando o Pidgin se transforma numa língua nativa numa língua materna ele deixa de ser Pidgin e ele passa a ser então uma língua como qualquer outra nasce uma língua nova então se nós olharmos um crioulo qualquer como o crioulo da Guiné-Bissau ou o crioulo de Cabo Verde como é que nós podemos definir esse crioulo da onde é que vem a gramática do crioulo exatamente não vem do português também não vem das línguas nativas não na teoria do Bickerton exatamente como existia aqui no Pidgin quatro, cinco gramáticas diferentes em contato e quando aquela geração de crianças nativiza o Pidgin ela cria uma gramática nova a gramática do crioulo não vem nem da língua de superstrato nem das línguas de substrato a gramática é totalmente nova e o léxico vem da onde? o léxico vem do português o léxico vem das línguas dos dominadores porque é o que todos aqueles ali compartilhavam ouvindo o capataz ouvindo as ordens é o que havia em comum soldado, soldado então nessa teoria do Bickerton que é expressa num livro de 1967 chamado Roots of Language Raízes da Língua e que é uma teoria bastante aceita e bastante interessante a gramática do crioulo é completamente nova e por isso os crioulos do mundo são muito parecidos embora podendo ter emergido no Sudão sendo um crioulo do árabe ou no Ceilão sendo um crioulo do português ou na Colômbia sendo um crioulo do espanhol as gramáticas são muito parecidas então levou o Bickerton a dizer que os crioulos são importantes como área de estudo porque eles revelam uma janela para a mente humana e como é que uma língua se estrutura quando ela ainda não tem história quando ela ainda está nascendo e todos os crioulos são nesse sentido sujeito objeto verbo não existem crioulos objeto sujeito verbo outras ordens dos elementos então essa ordem sujeito objeto verbo foi considerada por ele como uma ordem mais natural porque emergem nesse contexto muito bem mas nós temos também outros fenômenos por exemplo o fenômeno das interlínguas interlínguas não são pigeons por exemplo o portunhol não é um pigeon porque o lugar de emergência do portunhol é o contato entre duas línguas e o lugar de emergência do pigeon é o multilinguismo onde não há uma língua de intercomunicação não emergem pigeons em situação de contato de duas línguas só de muitas línguas então e o que que são as línguas gerais nesse sentido são pigeons são crioulos o que que são as línguas gerais as línguas gerais não são pigeons e não são crioulos as línguas gerais são línguas pré-existentes como o tupinambá que são tomadas pelo colonialismo e passam a funcionar como uma língua do colonialismo elas são elas passam a ser um instrumento do colonialismo e claro como elas então passam a ser faladas por não nativos como elas passam a ser faladas por halóctones por pessoas que não tem aquela língua como língua materna o que que acontece na estrutura dela ela é simplificada ela simplifica-se então o Yengatu língua geral do Amazonas que vem do tupinambá é uma língua simplificada na sua sintaxe em relação ao tupinambá o que levou muitos brasileiros a acreditarem antes que os jesuítas tinham inventado a língua geral que era uma invenção dos padres diz aquela língua não é que fosse uma invenção dos padres é que os padres usaram a língua para fim colonial aglutinaram índios de diversas línguas nas aldeias que passaram a falar aquela língua e portanto não a falavam como nativo e portanto isso foi levando a um projeto a um processo de erosão da morfologia da sintaxe etc ao se entender como uma língua de elite seja no reino seja nas colônias o processo de normatização isso aqui é importante não é feito em direção às variedades populares lembra que nós discutimos isso há duas aulas atrás mas em direção a uma variedade fortemente elitista da corte e depois orientada para línguas de mais prestígio como o francês ou como o latim primeiro e como o francês depois vários aspectos da normatização do português no século XIX buscavam imitar certos usos do francês que era a língua literária a língua da diplomacia então isso aqui vai ter uma consequência muito grande agora no final da aula que é o modo como a norma da língua funciona no Brasil até hoje num sistema colonial esse tipo de normatização muito bem agora como estratégia colonial nós podemos ter dois movimentos aparentemente contraditórios por exemplo nós podemos não ensinar a nossa língua para os colonizados colonizado fica encerrado numa língua geral nós temos aqui pessoas que falam aquela língua geral manda ele trabalhar manda ele fazer tudo naquela língua e ele não tem acesso a nossa língua foi a primeira fase do colonialismo na segunda fase é o contrário obriga o colonizado aprender a língua por exemplo a Holanda teve um grande império a Holanda venceu os portugueses no oriente a Holanda tomou o ceilão a Holanda tomou várias ilhas da indonésia que eram portugueses a Holanda tomou o Japão a Holanda tomou Angola a Holanda tomou São Tomé e Príncipe a Holanda tomou o Brasil a Holanda invadiu a Bahia invadiu o Pernambuco a Holanda foi a grande potência do século XVII e a Holanda teve vastas colônias a Indonésia a África do Sul o Suriname quais países falam holandês hoje? Africans que não se considera holandês dois países quais são? a Bélgica e a Holanda embora a língua tenha um nome diferente eles fazem parte de uma mesma organização internacional geolinguística chamada TAL-UNI União da Língua em que a Bélgica e a Holanda combinam o acordo ortográfico deles lá mas tem mais um que você esqueceu? não a África do Sul fala africanos embora a África do Sul teve na sua constituição na década de 60 o holandês ainda como língua oficial isso foi eliminado depois mas tem mais um que não é a África do Sul Salvador Há muitos falantes de holandês neste país não? estou errado Suriname Suriname sim Suriname Suriname é o outro país que fala holandês Suriname país sul-americano faz fronteira com o Brasil o Suriname tem o holandês como língua oficial é o único fora da Europa o que aconteceu com a Indonésia que foi a batávia no tempo dos holandeses um enorme país com uma população de milhões de pessoas quando os holandeses saíram de lá porque os japonês invadiram a Indonésia menos de 1% da população da Indonésia falava holandês esse livro que é maravilhoso mostra como a política dos holandeses foi não ensinar holandês para os colonizados porque os colonizados não tivessem acesso a ciência moderna não tivessem conhecimento da não tivessem acesso a uma língua de abertura e ficassem restritos no seu conhecimento local então a política do holandês não passou para a segunda fase do período colonial que foi ensinar a língua então vejam só que interessante o holandês teve um grande império mas as pistas linguísticas que o holandês deixou são muito pequenas o inglês está por toda parte o francês está por toda parte o espanhol está por toda parte o português está até por toda parte mas o holandês não aliás é muito interessante o único lugar no mundo onde todos esses impérios linguísticos se encontraram e se encontram até hoje é o norte da América do Sul onde estão as Guianas ali está o colonialismo francês o colonialismo inglês o colonialismo holandês o colonialismo espanhol e o colonialismo português ali é um cadinho das experiências linguísticas e político-linguísticas desses impérios todos esse livro vai mostrar então é uma das poucas histórias político-linguísticas de uma língua em contexto colonial muito bem então para resumir tudo isso até aqui fazer a primeira parada para as perguntas nós podemos dizer que o que nós estamos fazendo aqui é acompanhando a evolução de tipos de estados diferentes que vão gerar tipos de línguas diferentes que tem funcionamentos diferentes então esse momento que nós estamos aqui em que alguns estados já estão passando por uma situação de estado pós-nacional vamos dizer assim o que está acontecendo na Europa na União Europeia os estados nacionais estão perdendo a sua capacidade de significarem o que eles já significaram antes por causa da União eles vão cedendo espaços da governança vão cedendo espaços da identidade vão absorvendo cada vez mais pessoas de outros países de outras línguas então nós estamos no tempo das línguas internacionais no século 19 e 20 o estado nacional que nasce com a revolução francesa permitiu a passagem de um modo colonial para um modo nacional mas o que é importante nessa tabela é mostrar que dentro do nacional sobreviveu o colonial como dentro do internacional está sobrevivendo o nacional por quê? porque as categorias não são abissais as categorias são categorias de transição nós podemos ver que certos estados são mais pós-nacionais do que outros alguns resistem mais como estados nacionais outros já estão muito mais avançados nesse novo modelo e assim também o estado anterior ao estado nacional que é o antigo regime o estado do déspota esclarecido do príncipe o estado que foi idealizado por Maquiavel então ali vivia-se a transição entre o vernáculo europeu e uma língua colonial em plena expansão da Europa em plena projeção do poder do príncipe para fora da Europa e o estado medieval o estado medieval estamental hierárquico com as suas hierarquias e seu poder compartilhado com vassalos e suzeranos em que cada um tem um pedacinho do poder que é tipicamente um estado compartilhado havia também a compartimentação dos vernáculos os vernáculos estavam por toda parte não tinham nem nome não precisavam ter nome e por cima deles pairava uma língua que não era de um estado mas da igreja da cristandade que era o que dava sentido a essa profusão de pequenos chefetes locais que dominavam um pequeno território que tinham seus servos da gleba então cada tipo de estado projeta um tipo de língua e cada tipo de língua projetada faz a língua funcionar de uma determinada maneira diferente faz desenvolver um certo tipo de política linguística diferente tá esse é o nosso curso da primeira aula até a oitava aula voltando para trás e tentando ver essas relações vamos fazer uma pausa para perguntas então comentários sem dúvida o professor mostrou perfeitamente o poder centralizado do príncipe durante o estado renascentista mas nós sabemos que o próprio renascentismo renascença sem a época ela abriu também o caminho à individualidade então a pessoa então aqui existe uma talvez uma contradição porque já na arte por exemplo na cultura nós sabemos que então o individualismo então começou a projetar-se a apresentar-se mas quanto a combinação entre o estado e a língua e a língua parece que ficava na outra vertente ficava na outra dimensão porque quanto a cultura também e arte parece que a falta do individualismo é mais característica para a época medieval então por isso aqui também existe uma do ponto de vista do professor existe uma vamos dizer um atraso também do estado em comparação com a arte e cultura ou aqui se trata de outro fenômeno muito interessante você propor uma terceira coluna aqui em que você pegasse as características das línguas literárias como era a língua literária no período do estado renascentista se nós pegamos Camões se nós pegamos por exemplo os Lusíadas naquela época o que era considerado um bom poeta um bom poeta era um poeta que conseguia copiar os modelos os modelos canônicos por exemplo épicos do poema épico do decacílabo épico se ele conseguia ajustar o seu poema aquele modelo ele era um bom poeta então apesar de que é no renascentismo que nasce o conceito de indivíduo Spinoza é um filósofo dessa reflexão ainda por muito tempo as línguas literárias vão copiar modelos só que em vez de copiar modelos vamos dizer os mesmos modelos que o estado medieval possibilitava eles vão buscar os clássicos vão buscar em Roma e na Grécia um espelho para essa literatura depois avançamos para o barroco que vai ter outra concepção criatividade sim mas criatividade dentro de modelos depois o arcadismo o arcadismo já vai ter outro tipo de modelo uma língua muito mais simplificada crítica do barroco crítica do rebuscamento do barroco da sofisticação sintática do barroco depois vamos para o romantismo que já vai ser ainda a extrapolação do individual da criatividade do individual enfim então seria possível fazer aqui uma terceira coluna pensando como esse modelo de estado esse modelo de língua também se reflete em modelos de língua literária modelos de norma literária certamente as normas literárias vão mudando porque vão mudando os estados vão mudando a justificativa dos estados para onde o estado olha onde é que está fixado o olhar de uma determinada época quais são os modelos procurados em que sentido por exemplo esse modelo literário do renascimento é uma crítica ao medieval é um desgosto com o medieval é a tentativa de superação desse medieval e assim por diante então os modelos literários são muito interessante sem dúvida o grande movimento é este do menos indivíduo para o mais indivíduo e é o indivíduo uma das grandes invenções da Europa a Europa inventa o indivíduo que outras regiões do mundo não inventaram por exemplo uma vez eu dei uma aula sobre isso eu tinha um professor que era antropólogo Márcio Silva e o Márcio Silva foi trabalhar numa aldeia indígena na Amazônia do povo Vaimiria Troari entre Manaus e Roraima um lugar onde eu deveria ter ido trabalhar quando eu fui linguiça da FUNAI mas por várias razões não fui lá ele chegou e os indígenas disseram para ele se você quiser fazer pesquisa aqui então você vai dar aula para nós vai ser nosso professor então ele criou uma escola e dava aula e observava que nem todo mundo vinha na aula e quando ele fazia a prova uma parte vinha fazer a prova e outra parte não vinha e ele ficava estranhando então ele perguntou para um rapaz por que seu irmão não veio fazer a prova e o rapaz disse não ele foi caçar ele demorou para entender que naquele povo por não haver o conceito de indivíduo o menor conceito o conceito atômico daquela sociedade é o grupo de irmãos o grupo de irmãos é um então por exemplo um grupo de três irmãos casa com um grupo de três irmãs e qualquer um daqueles três dorme com qualquer uma daquelas três porque aquelas três são uma se eu tenho uma camisa essa camisa não é minha é do nosso grupo de irmãos portanto não existe o conceito de indivíduo então para eles estava perfeitamente representado fazendo a prova porque um estava fazendo a prova já era ali eles já estavam ali fazendo a prova mas podiam estar ao mesmo tempo caçando e numa sociedade onde as crianças chamam aqueles três de pai e aquelas três de mãe ele ia querer que os alunos viessem fazer a prova na escola dele quer dizer mostrava ele demorou para entender que naquela sociedade o conceito de indivíduo conforme ele emergiu na Europa não aconteceu era outro conceito de unidade operacional da sociedade então a Europa desenvolveu esse conceito onde finalmente desembocou no liberalismo e digamos assim no próprio capitalismo muito bem alguma outra pergunta comentário essa transição então do medieval para o estado renascentista ela pode ser vista de uma forma quase brutal no caso da Espanha no caso da Espanha nós temos esse ano 1492 em que os os acontecimentos se precipitam várias coisas acontecem que vão conduzir a uma transição categórica para uma nova fase da história então o que acontece em 1492 forma-se a Espanha com a fusão de Aragão e de Castela com o casamento da rainha Isabel e do rei Fernando de Aragão forma-se o estado nação do ponto de vista territorial o último reduto árabe em Granada é eliminado então integraliza-se a posse de um território e aquela fase em que se compartilha o território com os árabes é suprimida o achamento da América por Cristóvão Colombo nós não usamos a palavra descobrimento mas achamento descoberto ela já estava há muito tempo então é um momento em que o árabe é expulso e ao mesmo tempo a América é descoberta e é também o momento em que a primeira gramática o mesmo ano a primeira gramática é escrita é muita coincidência que tantos fatores confluam para a formação desse estado ato contínuo o que acontece dois anos depois o mundo é dividido entre Espanha e Portugal o mundo é dividido entre Espanha e Portugal hoje dizer isso hoje parece incrível que o Papa deu uma bula para que a África inteira parte da América Ásia fique com Portugal e que a Espanha fique com a parte amarela considerando o tamanho que Portugal e Espanha tinham e a sua capacidade de ocupar esses territórios então o tratado de Tordesilhas ocorre imediatamente após inaugura essa fase nova que vai logo em seguida três anos depois a descoberta do caminho para a Índia mais três anos o achamento do Brasil e assim por diante tudo em poucos anos tudo praticamente uma década quando essas relações se transformam completamente muito bem vamos entrar então na questão da escravidão eu disse no começo que a escravidão é um elemento central que organiza esse colonialismo essa escravidão tem muitas consequências essas consequências perduram até hoje grande parte das nossas sociedades são fundamentalmente baseadas em produtos da escravidão o racismo é um produto da escravidão por exemplo o racismo nazista que acabou matando quase 20 milhões de russos nasceu lá nasceu no contexto da criação do racismo moderno na Europa que depois se projetou para vários outros ambientes e que perdura até hoje porque o racismo porque não é possível criar escravidão sem criar uma justificativa para essa escravidão como é que eu justifico a escravidão por isso que aquela novela brasileira para os menos jovens que se lembram da escrava Isaura era interessante porque afinal a escrava era branca a escrava era branca porque se fosse negra não tinha história não tinha história nenhuma a única a história nasce a história se justifica a história é possível porque a escrava Isaura era uma escrava branca e sendo branca isso criava um problema bom então vamos olhar rapidamente quatro tipos de escravidão que Portugal criou cada uma dessas tem consequências linguísticas também ou menos ou mais a primeira foi a escravidão japonesa alguns talvez não saibam que os primeiros escravos na Europa foram escravos japoneses a escravidão japonesa é um fenômeno do século 16 ficou restrita ao século 16 é preciso dizer que a escravidão era generalizada em vários ambientes do mundo os portugueses não inventaram a escravidão os portugueses aproveitaram a instituição da escravidão em vários lugares do mundo ela existia na Ásia ela existia na América ela existia na África era um modo de mobilização de mão de obra e ela existiu no Japão em períodos anteriores em que os japoneses eram escravizados e levados para a China e para outros lugares então os portugueses se envolveram nesse tráfico e passaram a escravizar a comprar escravos japoneses e revendê-los em vários ambientes os primeiros escravos em Portugal foram escravos japoneses e também houve um grande comércio de jovens escravas japonesas usadas para fins sexuais e tudo isso levou Dom Sebastião poucos anos antes da sua morte a baixar uma lei proibindo a escravidão japonesa mas essa lei de 1571 só entrou em vigor em 1595 então praticamente todo o século 16 houve escravidão esse livro aqui é muito interessante é um breve livro um livro bem pequeno sobre a escravidão portuguesa de japoneses eu trouxe esse exemplo que ele tem menos significância evidentemente mas para mostrar o alcance dessa ideia de escravatura o alcance que essa ideia tem o segundo fenômeno que eu queria citar é a escravidão indígena a escravidão indígena tem duas faces a primeira é que logo que os portugueses chegaram eles apostaram na escravidão indígena só que a escravidão indígena teve uma barreira qual foi? qual foi a principal barreira a escravidão indígena? a escravidão só funciona quando você leva o escravo de um lugar para outro lugar você não escraviza uma pessoa na sua própria casa todas as experiências escravocratas da humanidade se trata da captura de um escravo num ambiente externo e seu deslocamento para um ambiente interno por exemplo como é que funcionava a escravatura em Roma onde é que vinha os escravos em Roma? das conquistas conquistavam território e aí pegava o escravo lá e trazia para dentro quando é que acabou a escravatura na Europa? Max Weber tem um texto sobre isso como é que acaba a escravatura na Europa? por que acabou a escravatura na Europa? porque não havia externo mais para capturar escravo ficou tudo interno com a cristandade com a cristianização então o que que os escravos de Roma viraram? cidadão? não o que que os escravos viraram quando a escravidão acabou na Europa? viraram servos da gleba qual é a diferença? o escravo é uma peça móvel ele pode ser vendido o servo não é do dono o servo é da terra se eu morro e meu filho fica com a terra o servo continua lá como na Rússia também havia servidão da gleba nesse sentido a escravidão indígena então primeiro ela era dificultada pelo fato de os escravos serem de lá mesmo terem facilidade de evadirem a chegada dos europeus na América foi uma guerra bacteriológica morreram milhões milhões morreram de doenças povos inteiros desapareceram a demografia da América por exemplo quando os espanhóis chegaram no Império Inca o Império Inca tinha 32 milhões de habitantes quando o Peru ficou independente o Peru tinha 3 milhões de habitantes a colonização europeia foi uma colonização de depopulação violenta da América pela mortandade que ela causou com sarampo com a gripe com a malária com todo tipo de doença doenças venéreas que os europeus introduziram há pesquisadores que dizem bem nas Américas não havia doenças e não havia doenças nas Américas por quê? não, porque o clima das Américas tem clima amazônico tem clima polar tem clima frio tem clima mas basicamente porque foi o único continente junto com a Austrália onde não há nenhum tipo de rebanho não há gado não há cavalo não há vaca não há nenhum animal que vive junto com os homens porque uma das teses expressa por certos cientistas é que grande parte das doenças que o homem tem vem de doenças de rebanhos por exemplo gripe a gripe faz a gente espirrar o que é o espirro o espirro é um jeito de projetar o germe no outro animal do rebanho para pegar no próximo animal do rebanho então onde não há rebanhos porque na América não havia vaca não havia cavalo não havia ovelha não havia como uma tese mostra e isso de fato é comprovado havia muito menos doenças que em outros continentes quem é que é o agente da escravidão indígena no Brasil são basicamente os paulistas os paulistas os paulistas que organizaram uma sociedade mestiça que no começo da colonização se chamava os mamelucos de São Paulo no século XVI quando é criado o colégio de São Paulo pelo José de Anchieta pelo Manuel da Nóbrega jesuítas importantes os paulistas tinham então um tipo de conhecimento do terreno que os portugueses no litoral não tinham e isso provocou um fenômeno do século XVII que são as chamadas entradas e bandeiras que são esses caminhos que os paulistas foram fazendo para descobrir metais mas sobretudo para capturar indígenas os paulistas capturavam indígenas e vendiam no mercado de escravos no contrafluxo dos escravos africanos quando havia uma carência de escravos africanos por alguma razão os paulistas saiam especialmente para o sul nas missões jesuíticas aqui eles atacavam e capturavam e levavam acorrentados milhares de quilômetros os velhos eles matavam para dar de comer aos cachorros e as crianças eles batiam com a criança contra a parede até matar então os relatos sobre os paulistas são os mais brutais possíveis uma vez por exemplo quando houve o episódio do quilombo dos palmares no nordeste um dos bandeirantes paulistas foi chamado pelo governador geral e o paulista chegou o paulista não falava português só tupi e o relato que está no livro Raízes do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda diz que quando o paulista entrou na sala o governador ficou com medo tal a brutalidade a bestialidade destes bandeirantes que são hoje decantados como heróis em São Paulo eu fiz a minha escola primária em São Paulo e os bandeirantes são heróis são considerados pessoas que povoaram o Brasil mas na verdade eles despovoaram o Brasil o Paraná inteiro que era chamada província do Guairá foi totalmente despovoada pelos paulistas porque a população indígena toda fugiu para o Paraguai para não ser escravizado então a escravidão indígena tornou-se permanente permanente ela foi proibida pelo Marquês de Pombal apenas no século XVIII dentro de um quadro em que se discutia que os índios tinham alma mas os negros não por isso não podemos escravizar os indígenas porque eles têm alma agora os negros não têm então podemos escravizar os negros essa é uma longa polêmica dentro do catolicismo na América Hispânica ela foi muito polemizada essa questão o grande defensor dos indígenas na América Hispânica foi o Frei Bartolomeu de las Caças que defendeu essa ideia muito mais importante foi a escravidão africana então eu estou deixando aqui para vocês na bibliografia um filme de 20 minutos do Luiz Felipe Alencastro o maior especialista brasileiro em escravatura vocês encontram vocês encontram nesse filme Mar de Escravos anotem Mar de Escravos é 19 minutos ele faz uma belíssima exposição sobre a escravatura africana as suas consequências as suas modalidades os usos que os escravos que os escravos tinham e da escravidão africana vamos para a escravidão chinesa talvez também vocês não saibam que quando a escravidão foi proibida a escravidão africana foi proibida em Portugal os portugueses passaram a se dedicar à escravidão de chineses em Macau Macau é uma cidade interessante porque sempre foi muito acusada de fora por sempre atuar com comércios de contravenção Macau era grande porto do contrabando de ópio que é uma droga e também era grande porta da escravização de chineses os culis que foram levados para fazer as ferrovias na Califórnia que foram levados para o Peru que foram levados para o México os chineses foram sobretudo para o México e no México quando chegou a revolução mexicana em 1910 eles foram massacrados pelos mexicanos tem massacres de chineses no México em que foram massacrados de uma vez só mais de 300 chineses a revolução entendia os chineses como como indesejáveis né e eu peguei essa citação aqui do do Tavares no plano moral a situação dos milhares de jovens culis que esperavam em Macau a sua vez de embarcar era apesar dos regulamentos publicados pelo governo praticamente a mesma infligida aos escravos africanos e uma pessoa que se destacou na luta contra a escravidão chinesa foi Andrade Corvo ele é nome de várias ruas em Portugal o Ilpe lá em Cabo Verde fica na rua Andrade Corvo ele foi ministro das relações exteriores e foi um político como Joaquim Nabuco no Brasil que foi abolicionista e que lutou contra essa dominação os escravos sempre reagiram contra a escravidão não há escravidão sem reação durante os 500 anos de escravidão os escravos fizeram levantes fizeram revoltas massacraram os colonialistas há grandes revoltas como a revolta dos malês em 1830 na Bahia que é um dos mais famosos há casos em que os escravos tomaram o poder como no Haiti e formaram a primeira república das Américas que não foi a dos Estados Unidos mas a primeira república negra do mundo que foi a do Haiti então eu peguei aqui uma citação de um documento de 1887 vocês veem naquela época 70 anos antes do fim do colonialismo português ele diz o seguinte o autor a Angola a quem roubaram os braços que lhe arroteavam os campos a quem se negam escolas e tudo quanto pode concorrer para o seu engrandecimento assiste-lhe o direito de sacudir o jugo que o oprime e esfacela e escolher quem sem o subjulgar e dominar lhe dê toda a proteção para o seu desenvolvimento moral e intelectual Portugal dando impulso ao florescimento do Brasil deu-lhe também a liberdade Portugal negando-nos negando-nos durante 400 anos esse mesmo impulso autoriza-nos a trabalhar pela nossa emancipação mas o último caso que eu queria citar aqui talvez vocês não conheçam é um caso muito importante se nós perguntarmos assim quando acabou a escravidão em Portugal que resposta vocês dão em Portugal nas colônias portuguesas muito bem podemos dizer que ocorreu na primeira metade do século XIX no entanto este homem acabou efetivamente com o trabalho forçado nas colônias portuguesas que durou até 1961 e que foi organizado a partir de 1926 através de um documento chamado o estatuto do indigenato o estatuto do indigenato é um conjunto de documentos o estatuto do indígena de 1926 o ato colonial de 1930 a carta orgânica do império colonial português e a reforma administrativa ultramarinha de 1933 e finalmente o estatuto dos indígenas portugueses das províncias da Guiné Angola e Moçambique em 1954 o que que esse instituto legal prevê prevê o seguinte os nativos de Angola não tinham a cidadania portuguesa se um angolano ou moçambicano quisesse ter a nacionalidade portuguesa a cidadania ele tinha que passar por uma categoria chamada assimilados para passar para ser assimilado ele tinha que a saber português b usar sapatos c comer com talheres quarto professar a religião católica e seguir o costume dos europeus na década de 50 não mais do que 1,5% dos angolanos e moçambicanos eram assimilados naquela época nas ferrovias havia três partes no trem havia partes para os portugueses parte para os assimilados e parte para os indígenas os indígenas isto é os não assimilados tinham que pagar um imposto em dinheiro para o governo português e como é que esses nativos conseguiam o dinheiro para pagar para o governo português não não trabalhavam para um branco na fazenda aí o branco dava dinheiro para eles eles pegavam o dinheiro e davam para outro branco isso é uma espécie de escravidão porque no fundo ele trabalha de graça e o que acontecia se ele não pagasse ele era capturado e mandado para as roças de cacau de São Tomé e Príncipe então São Tomé e Príncipe foi uma peça chave nesse esquema nesse esquema que durou até 1961 aqui está São Tomé para quem não conhece para quem não se lembra onde é essa ilha aqui a outra ilha tão pequena que não dá para ver de longe que é o Príncipe no Golfo da Guiné perto de Malabo aqui capital da Guiné Equatorial São Tomé passou a ter uma função imprescindível na segunda fase do Império Português porque os angolanos e os moçambicanos que não pagavam esse imposto iam trabalhar nas roças de cacau de São Tomé por cinco anos por quatro anos sem remuneração nenhuma então esse estatuto do indigenato era um tipo de escravidão disfarçada como nós temos no Brasil até hoje a chamada escravidão do barracão em várias regiões do Brasil e em certos ramos econômicos como o ramo do carvão vegetal há escravos no Brasil que trabalham da seguinte maneira por exemplo eu trabalho para ela ela é dona de uma venda de um armazém de comércio eu sou obrigado a comprar no armazém dela então eu compro a comida compro o que eu preciso compro a minha roupa lá mas sempre o que eu recebo é menos do que a mercadoria que eu pego com ela então eu fico sempre devendo como eu fico devendo eu não posso ir embora se eu for embora o jagunço me mata então eu continuo trabalhando o resto da vida para ela em troca de mercadorias que tem preços majorados e onde eu nunca vou conseguir pagar a minha dívida isso se chama no Brasil de escravidão de barracão aqui é outro tipo de escravidão que foi organizado e o homem que eliminou essa escravidão que eu conheço pessoalmente que é o Adriano Moreira que é vivo ele tem 97 anos opa e agora aqui ele é vivo ai essa essa aqui do lado aqui pronto então Adriano Moreira foi o último ministro das colônias e ultramar veja ele é vivo ele foi ministro das colônias em 1961 Salazar proibiu que ele acabasse com o estatuto do indigenato e ele acabou mesmo assim ele acabou com o estatuto e foi demitido por Salazar e Salazar não colocou outro ministro de colônia no lugar Salazar mesmo assumiu a pasta em 1961 e por que que acabou esse estatuto em 1961 o que que acontece em 1961 que finalmente os angolanos e os moçambicanos recebem a cidadania portuguesa o que que acontece em 1961 61 é o ano que começa o que os portugueses daquela época chamavam de a violência o primeiro ataque dos angolanos contra fazendeiros brancos começa a luta pela independência em 61 em 61 movimento independentista massacra fazendeiros brancos no norte de Angola aí Portugal manda o exército e cria uma música que talvez vocês tenham ouvido falar chamada Angola é Nossa e essa música é muito cantada em Portugal naquela época e vai a primeiro navio de tropas para combater essa revolta dos negros no norte e começa a luta armada logo no momento em que Portugal perde Goa com a invasão da Índia então começa a desmoronar o império colonial e o estatuto do indigenato que era uma forma de apropriação do trabalho gratuito dos negros por parte dos brancos encerra portanto o encerra o ciclo colonial o ciclo escravocrata começado lá no século XV então vejam a sobrevivência desse modo desse modo colonial até muito mais até muito mais até muito mais adiante na aula na aula que vem nós vamos nós vamos olhar então para os produtos linguísticos dessa escravidão vamos olhar um pouco mais claramente para os pidgins crioulos e patoazes onde é que eles estão como são vamos falar das línguas afro-brasileiras que existem até hoje que são sobrevivências desse período da escravidão africana vamos trabalhar com a ideia do trânsito de vocabulário entre as línguas o não aprendizado de língua portuguesa no modo colonial e finalmente o que tem sido chamado de a diglossia brasileira que é existe uma norma e a população fala outra coisa e isso se dá por quê? porque a formação do português brasileiro é dual existe a massa escrava que fala de uma maneira e existem os que não são escravos que falam de outra maneira e dessa dualidade nasce uma conjunção linguística interessante e portanto discutir isso é discutir os produtos do modo colonial de funcionamento da língua eu deixo então para vocês aqui três pequenos textos um é sobre Macau quem quiser saber um pouco dessa escravidão de japoneses e de chineses aqui fala da primeira da primeira escravidão em Macau como é que os japoneses eram levados para lá como é que Macau desempenhou no século XVI para a escravização japonesa o que depois Cabo Verde significou para a escravização africana um entreposto o segundo que eu recomendo muito chamado Mar de Escravos 19 minutos é uma excelente explanação sobre a ligação entre o Brasil e a África e a escravidão africana eu mando para a professora Galina ela distribui e finalmente uma uma fala do Boa Ventura de Souza Santos o sociólogo sobre as consequências atuais do colonialismo o colonialismo não desapareceu o colonialismo se enfronhou no Estado Nacional ele sobrevive estamos vivendo um golpe de Estado na Bolívia esse golpe de Estado na Bolívia revela aspectos profundamente coloniais quem dá um golpe de Estado é um branco sobre um presidente indígena e um dos primeiros atos dele é colocar uma Bíblia aberta em cima da bandeira e dizendo que ele vai reintroduzir Deus no Palácio Presidencial quer dizer se nós observarmos a Bolívia como uma sociedade um Estado Nacional profundamente marcado pelas relações coloniais nós vamos ver que esse tipo de argumento do Boa Ventura de Souza Santos é muito atual alguma pergunta para concluir alguma consideração final então muito obrigado pela atenção nos vemos semana que vem